Música De autoria do vereador Felipe Marquesi, o dia municipal da juventude evangélica vai ser comemorado todo 19 de setembro. Para nós é uma honra poder estabelecer no município de Campinas o dia da juventude evangélica, no dia 19 de setembro. Nós queremos honrar esses jovens, como eu falei, eu faço parte dessa juventude e nós queremos fazer a diferença na nossa cidade, por isso nós estamos instituindo esse dia municipal para que nós possamos juntar esses jovens. Há poucos dias atrás nós estivemos reunidos em quase 500 jovens, orando e abençoando o nosso país, a nossa nação brasileira. O vereador Campos Filho aprovou a medida e discursou na tribuna. É uma ação em que vai envolver e exaltar o jovem cristão evangélico. Mas eu estava dizendo a ele, vereadora, que a importância também da oração, ele disse um dado importante aqui, 500 jovens lá reunidos em oração, mas também em ação. Porque tudo isso aí, você sabe, vereador Felipe Marquez, o que está acontecendo, isso é profético, isso é profético. Chegamos hoje aqui ao comentário qual era? Está pegando fogo lá em Brasília. A situação está difícil. O que é que diz se você pegar o livro que todos nós conhecemos? Derrubou do trono os poderosos.